O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira nos cruzamentos da avenida Urucará e Tefé, no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. A equipe da primeira companhia interativa comunitária foi acionada por volta das quatro e meia da tarde para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram, já se depararam com a cena do acidente. Não há informações sobre como ele aconteceu. O que relataram é que o veículo de passeio colidiu contra a motocicleta e em seguida colidiu contra o poste do semáforo, que inclusive caiu, foi parar ao lado do carro. Três pessoas ficaram feridas nesta ocorrência. A condutora do carro, que não foi identificada, ela ficou presa no carro após o acionamento do Iberg. Ela precisou ser retirada do carro pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Na moto, estava um homem e uma mulher que também ficaram feridos. As três vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas a unidades hospitalares da capital. A perícia esteve no local para realizar os trabalhos e o caso deve ser investigado.